Ok. Bom dia, delegado, doutor Protóquio Meiroz. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os amigos que te acompanham, o teu bom jornalismo brasileiro. Na verdade, é bom dia aqui, mas é boa tarde aí. O senhor está na Suíça, né? Eu não vou falar onde o senhor está. Eu posso falar que o senhor está na Suíça? Sim, sim, pode falar. Posso falar que cidade e o endereço, claro. Exatamente, é. Mas eu agradeço a sua atenção aqui, vai ser ótimo esse bate-papo, tem muito tempo que a gente não conversa. Eu considero o senhor um personagem muito importante na história da República Brasileira, o senhor sabe disso, e o que eu já te contei uma vez. O Brasil tem certos momentos em que aparecem, inevitavelmente, e graças a Deus, personagens que se tornam heróis nacionais, e você é um dele, na minha opinião, e na minha opinião de muitos amigos jornalistas e outros que, apesar de não declararem, sabem que é fato. Nós tivemos o senhor, delegado Protógeno Queiroz, que teve uma ascensão midiática muito forte também, e isso causou muita inveja até entre seus pares e na corporação, pelas suas boas operações, no caso do Daniel Dantas, no caso do Del Brando, no caso do... Esqueci o sobrenome dele, daquele indiano, da lavagem de dinheiro no Corinthians. Ah, sim, é o... Jorobarista. Kia Jarabokyan. Jarabokyan. Ele é iraniano. Iraniano, perdão. E o dono do negócio mesmo era o Boris Berezovich. Exatamente. E a Jarabokyan era um testa de ferro dos negócios do oligarca Boris Berezovich no Brasil. Nós vamos entrar lá. Então, assim, surgiu o senhor, teve aquela ascensão, virou um herói nacional, figura midiática, e isso te catapultou, de certa forma, além do seu bom trabalho, à Câmara dos Deputados, quando o senhor teve o mandato de deputado federal. Depois veio o Joaquim Barbosa, ministro do STF, relator da ação penal, participou do meu salão, outra figura também que ganhou ascensão nacional, assim como o senhor parado em aeroportos para fotos, para autógrafos e tudo. E o segundo era nacional que eu reconheço. E o terceiro agora, recentemente, foi Sérgio Muro, o juiz da Lava Jato, que teve um papel fundamental, importantíssimo, no reajuste da ordem sociopolítica brasileira, independentemente da questão partidária. Ele botou o país no rumo, assim como o senhor começou lá atrás, assim como o Joaquim Barbosa também conseguiu fazer. Juntando os três ali, eu acho que vocês fizeram um trabalho maravilhoso para o país. Então, sem mais delongas, estou começando aí. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso internauta como está a sua função hoje, o seu papel hoje, institucional ou não. Porque há sempre um desencontro de informações na imprensa brasileira. E é bom o senhor explicar aqui. O senhor é delegado aposentado, é delegado licenciado, afastado. Como é que está a sua situação? Eu sou delegado da Polícia Federal, demitido dos quadros da Polícia Federal. E essa demissão é uma demissão que adveio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, que na época era composta pelo ex-ministro, o saudoso ministro Teori Zavascki, que foi o relator, e integrava a esta turma também o ministro Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes. Então, essa decisão, com a decisão definitiva em 2015, no meu julgamento não figurou o ministro Gilmar Mendes, até porque eu arguí naquela ocasião a suspeição do ministro Gilmar Mendes em razão de várias declarações públicas que estão na imprensa a respeito do caso da Operação Satiagraha e ao trabalho nosso da Polícia Federal. E esse julgamento que me demitiu é um julgamento que eu contesto até os dias atuais, porque foi uma decisão desproporcional às supostas acusações que me fizeram na época. Acusações é essa que o crime básico seria a violação do sigilo funcional por conta da exibição dos acusados e presos na época da Operação Satiagraha, imagem deles sendo exibidas em canais de televisão. E o outro crime imputado seria a utilização da Agência Brasileira de Inteligência na colaboração dos trabalhos nossos de inteligência da Polícia Federal. Também foi considerado que nós, na Polícia Federal, nós não poderíamos trocar informações com a Agência Brasileira de Inteligência, que na época se faria necessário, não por conta de efetivo nosso da equipe, que já na época tinha questões internas nesse trabalho, como todo grande trabalho de combate à corrupção no Brasil e a grandes organizações criminosas, nós temos dificuldades orgânicas internas de desenvolver esse trabalho. Então, é óbvio que tinha ali, dentro da Operação Satiagraha, ameaça os interesses nacionais na época. E esses dados estão lá, estão até hoje, na Justiça Brasileira, para ser acessado ou dar continuidade. E também teve a determinação da cassação do mandato e dos direitos políticos. E foi uma decisão que, aos olhos de muitos juristas da época, e foi contestada, inclusive, a própria Câmara dos Deputados entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra o meu julgamento, porque o meu julgamento foi o primeiro julgamento em turma e não teve nenhum tipo de publicidade quanto a esse julgamento. Ninguém sabe o que se passou nesse julgamento. Então, a imprensa brasileira não teve oportunidade de acompanhar publicamente o julgamento como era, como ocorria no passado, no julgamento pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, para acompanhar os debates, para realmente ter a publicidade dos votos daqueles ministros. Então, a Câmara dos Deputados contestou. Essa ação está ainda tramitando no Supremo Tribunal Federal. Ainda ela não teve um julgamento definitivo. Além disso, teve também uma situação muito inusitada no meu processo, que foi o trânsito em julgado antecipado, ou seja, não foi me permitido a interpor recurso para o pleno do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão, assim, um pouco historicamente, ao ponto de vista nosso, profissionais do direito, um pouco arbitrária. Na época, até eu chamei a atenção da Ordem dos Advogados no nível federal para que partilhasse essa insatisfação comigo no meu processo, não em prol do protógio, da decisão contra o protógio, contra o delegado protógio, mas do direito em si, a insegurança jurídica que isso causaria, dentro do processo brasileiro, uma inovação dessa decisão. Isso também não consta do Código de Processo Brasileiro, Penal Brasileiro, nem do Código de Processo Civil, nem nos processos em si, não se tem notícia disso. É como se o juiz de primeira instância, Leandro, mutate mutante, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na época, ela teria o condão de autorizar o juiz de primeira instância ou o juiz das instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal de decretar o trânsito julgado, ou seja, de não admitir possibilidade de nenhum recurso mais, embora no prazo, embora com direito à oportunidade prevista legalmente no Código de Processo de você recorrer a uma turma colegiada, um pleno, essa oportunidade ela praticamente deixou de existir naquele momento para mim, só foi no meu processo isso. O senhor tem uma campanha nas redes sociais, é que o senhor falou aí dos direitos políticos cassados e da sua demissão da PF. O senhor tem uma campanha muito forte no Facebook, com vários seguidores, nas ruas, inclusive, que eu já vi, de anistia. Eu gostaria que o senhor explicasse se a campanha de anistia é na questão dos direitos políticos ou na sua readmissão para a PF? Sim, mas só voltando um pouquinho para... Por que eu tive esse apoio? Por que eu tenho esse apoio popular de anistia, de retornar aos quadros da Polícia Federal? Primeiro, pelo histórico do trabalho de quase 20 anos na Polícia Federal, sem nenhuma punição, com muitos elogios, inclusive, com repercussão internacional. Ou seja, vários países que fizeram cooperação com a polícia, com os trabalhos da Polícia Federal que eu coordenei, eles reconhecem esse trabalho. Eles reconhecem. Tanto é que eu estou aqui na Europa em razão desse reconhecimento. Vários países aqui disputaram a minha proteção quando eu fui ameaçado de virar estatístico. Ou seja, eu ia ser executado nas ruas, no Brasil, nas ruas, ou em São Paulo, ou em Brasília, e virar estatístico. Então, esse apoio popular advém do histórico desse trabalho. E outro ponto importante a dizer é que esse apoio popular veio da indignação da população de vários segmentos importantes da sociedade brasileira a dizer que é injusta essa decisão porque esse julgamento não foi completamente justo obedecer aos critérios legais. Por quê? o juiz de primeira instância que o delegado Protógenes, que condenou o delegado Protógenes, que se chama Ali Maslum, esse juiz, o delegado Protógenes, coordenou uma operação na época chamada Anaconda de venda de sentença em que ele e o irmão dele, Kassim Maslum, foram investigados. Ora, é óbvio que isso é claro dentro da legislação brasileira. não pode um juiz que foi investigado antes por uma autoridade policial que ele vai ser responsável de julgar ou presidir uma instrução de um processo criminal contra essa autoridade policial de ter autoridade para julgar, ele não tem legitimidade para isso. Para isso, se tem no código de processo um instrumento de suspensão, mas isso caiu em desuso dentro do Brasil. Hoje não existe mais juiz suspeito no Brasil. Então, a população se indignou e fizeram manifestos. A Associação Brasileira de Imprensa, importante Associação Brasileira de Imprensa, fez um manifesto maravilhoso do Domingos, que é um jornalista muito conhecido e respeitado, ele enviou esse manifesto ao Supremo Tribunal Federal os 11 ministros, falando da indignação que o segmento jornalismo brasileiro estava dando a importância a esse caso, apoiando, dizendo, isso é uma injustiça, tem que ser corrigida essa injustiça. Além disso, várias outras associações e instituições também se indignaram e fizeram manifestos, manifestos, até mesmo instituições religiosas, fizeram manifestos apoiando. E a associação a que eu reputo também muito importante foi a minha própria instituição, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, eles fizeram um manifesto, fizeram, inclusive, uma proposta à Câmara dos Deputados e encaminharam a vários líderes de deputados que abraçaram o meu pedido de anistia para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Isso começou em 2015, isso começou lá em 2015, na época, o deputado que liderava todo esse projeto de lei era o deputado Cabo Daciolo, Cabo Daciolo, que era um deputado do PSOL, depois... O candidato a presidente em 2018. Exatamente. E esse projeto tramitou durante quatro anos na Câmara, chegou a ter pedido de urgência para aprovação, todos os líderes assinaram, mais de quase 300 deputados assinaram, mais de 300 deputados, só que não teve prazo para aprovação porque chegou no mês de dezembro, acabou a legislatura e não teve coro para votar. E aí o projeto foi arquivado, quando entrou agora a nova legislatura desse Congresso Nacional que se formou novamente, eu fui agraciado de desarquivamento desse projeto de lei e ele tramita na Câmara sob a liderança do deputado federal Coronel Tadeu, que na mesma esteira teve apoio de todos os principais líderes políticos do Congresso Nacional brasileiro e está lá no meu projeto de lei. É um projeto de lei que ele é apartidário. Você vê a assinatura do Coronel Tadeu que é do PSL, do Eduardo Bolsonaro, que é esse deputado importante, um dos mais votados, foi o mais votado na história do Congresso brasileiro, ter a assinatura dele ladeado com a assinatura do Orlando Silva, do meu querido companheiro na época de partido Orlando Silva, do PCdoB. Só abrindo o parédio aqui, o senhor foi deputado pelo PCdoB. Pelo PCdoB. E também, e é engraçado que não é o PCdoB que lidera o projeto. Não acha, então, o senhor acredita, o senhor tem esperança de que o senhor pode voltar para a PF um dia? Olha, se depender do apoio popular que eu tenho de várias instituições importantes, de pessoas do povo, comum do povo, que estão nas redes sociais apoiando, se depender das lideranças hoje no Congresso Nacional que estão lá legitimamente nos seus mandatos e que assinaram esse projeto, eu retorno, sim, à Polícia Federal. Porque eu tenho lá apoio importante, como o do próprio Paulo Pimenta, do PT, está dentro do projeto apoiando. O senhor tem apoio dentro da Polícia Federal? Hã? O senhor tem apoio dentro da Polícia Federal? Sim, sim, sim. Eu tenho... O governo e os delegados não podem se apoiar ou não podem se manifestar, certo? Sim. Eu queria entrar nessa questão da crise institucional do governo na questão da segurança, GSI, ABIN e da PF. O senhor que já foi de dentro, o senhor que já olhou por dentro, agora pode falar quem está olhando por fora. O senhor como ex-delegado, como cidadão, o que o senhor vê de perspectiva sobre essa situação da PF? O atual DG, o Rolando, o Dr. Rolando, ele vai ser respeitado? Ou ele, por ser forçado ali porque a DPF, embora só o TINOL está concordando, a FENAPEF também, sempre é uma uma rixa discreta ali. Há sempre uma preocupação, inclusive de outros muitos delegados que eu conheço, da autonomia da PF. Aliás, tem uma PEC tramitando há anos que a PF não consegue aprovar no Congresso, que é da autonomia da PF, orçamentária administrativa, mandato para a DG que não passa para justamente não ter o dedo presidencial, para não virar uma polícia presidencial. Qual a sua opinião sobre esse cenário hoje? É uma polícia presidencial ou não? Uma polícia pretoriana, não é? Leandro, é interessante esse tema porque esse tema ele se inicia lá atrás, em 2008, com a Operação Santiagrá, quando eu fui afastado das investigações, embora afastado, eu consegui concluir a primeira parte da investigação que resultou positivamente em condenações para os acusados na época, bloqueios de bilhões de reais na época e se viu na necessidade de debater a autonomia dos delegados de Polícia Federal, de quem presidia as investigações, porque nós, embora presidente de investigações, coordenadores de operações, nós somos muito frágeis em termos de independência e autonomia, ou seja, uma canetada pode remover você de uma investigação e até mesmo remover você da sua sede de trabalho, ou seja, da sua sede de trabalho, do seu estado de trabalho, um colega delegado de São Paulo pode ser removido lá, põe a porra que eu possuí. Acho que isso está acontecendo nesse governo ou já aconteceu nos governos anteriores? Já aconteceu em governos anteriores, óbvio que aconteceu. O exemplo maior é o meu caso, o exemplo maior é o meu caso, o exemplo maior de ingerência na Polícia Federal, de perseguição a colegas da Polícia Federal, ou seja, na época todos os policiais da minha equipe sofreram investigações, foram afastados, sofreram tratamentos médicos, tratamentos psicológicos, foram dramas muito difíceis para nós sustentávamos e por isso é que a ADPF, Associação Nacional dos Delegados, na época era o delegado Leôncio, como presidente da ADPF, exatamente Marcos Leôncio, ele que deu aí esse start nessa bandeira de independência e autonomia originário por esse meu caso, lá atrás que começou em 2008 e agora o presidente Vandir atual, presidente, também bota toda a carga para que se tenha autonomia até pelos fatos hoje atuais que se repetem, se repetem, a ingerência dentro da instituição Polícia Federal se dá de maneira bem aberta e bem clara, então, quando quando um dirigente, um governante tem interesse que se mude um quadro da APF, ou seja, por um interesse de querer algum tipo de estratégia, de funcionamento dentro da instituição que requer, ele vai fazer porque a Polícia Federal não tem essa autonomia, independência, funcional e financeira, administrativa, como tem os membros do Ministério Público e os membros da magistratura, até os membros da magistratura, embora tendo essa independência funcional, administrativa e financeira e os colegas do Ministério Público sofrem perseguições. Delegado, me permita chamar de delegado, você sabe que eu sempre chamei assim. Por favor, e você, Leandro, você. Obrigado, doutor Protórnios. Não, nem eu, doutor, tira o doutor. Eu queria entrar na questão institucional que o senhor citou ali atrás na sua apresentação, a questão da utilização de agentes e ou informações da ABIN na Operação Satiagrara. Eu queria que o senhor entrasse em detalhes, por quê? Primeiro, pergunta, há precedentes para embasar essa utilização de informações da ABIN ou agentes na operação em relação a outros países que amparam a sua decisão à época? e outra coisa, a ABIN é uma agência civil que hoje é coordenada por um gabinete militar, que é o GSI, que está no bojo do Palácio Planalto. O GSI, convenhamos, é ali o gabinete de crise do Palácio Planalto, então, está na verticalização ali, está hierarquicamente ligado ao Presidente da República, mas a ABIN poderia ter uma interface oficialmente com a PF, isso não faz falta? Sim, sim, inclusive, até é uma incoerência, não é, Leandro? É dizer que... A ABIN está ligada à GSI? É, é uma incoerência dizer que a Agência Brasileira de Inteligência, que é uma instituição de Estado, ela produz conhecimento de Estado, ou seja, ela produz conhecimento para o Poder Executivo, para o Presidente da República e difunde esse conhecimento nas ramificações das estruturas do Estado brasileiro, até mesmo para o próprio Judiciário, até mesmo para os próprios colegas do Ministério Público, para a Polícia Federal e para a inteligência de outros órgãos, como Receita Federal, Banco Central. Então, a ABIN, na minha época, Leandro, eu participei, eu fui integrante, representante da Polícia Federal dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, chamado SISBIN, o que vem a ser o SISBIN? O SISBIN seria um órgão central, ele estaria superior a todos os órgãos de inteligência na estrutura do Estado brasileiro, ou seja, de inteligência da Polícia Federal, de inteligência das Polícias Militares e Polícias Civis dos Estados, de inteligência das Forças Armadas, tanto da Marinha, do Exército Aeronáutica, ou seja, nós nos reuníamos ali uma vez por mês a fim de nós compatibilizarmos a produção de conhecimento que cada órgão fazia, inclusive Receita Federal e Banco Central, Previdência Social também. Então, nós fazíamos aquilo dali e abasteciamos um sistema central com essas informações, para quê? para ajudar a presidência da República na tomada de decisões. Isso não é inovação do Brasil, isso se faz em muitos países do mundo. Toda nação que é bem estruturada, ela se faz com essa estrutura de inteligência trabalhando 24 horas sobre 24 horas. Então, e é uma um ensinamento antigo, desde a época da Roma Antiga, qualquer exército que se move, ela se move de acordo com os olhos de quem está à frente olhando, analisando os dados para aquele combate. Então, se você não tiver esses olhares de analistas que produzem esse conhecimento, dos analistas que estão ali nos gabinetes, dos analistas que estão no campo, ou seja, o que é analista de campo? Aquele que está na rua, aquele que está lá dentro da favela, aquele que está dentro lá do campo, naqueles acampamentos de ocupações dentro da selva amazônica. Se você não tiver a produção do conhecimento dessa gente que abastece, desses colegas profissionais que abastecem 24 sobre 24 a presidência da República, realmente a nação está fadada a um desastre muito grande, inclusive até um desastre de proporções internacionais, ou seja, ela não vai nem conseguir se conectar à produção de conhecimento que vem do exterior, porque muitas das vezes nós recebemos até, Leandro, produção de conhecimento desde a CIA americana como do FSB da Rússia, como do serviço de inteligência chinês, como do serviço de inteligência do Oriente Médio. Mas hoje existe interface entre a PF e a ABIN ou ainda não é amparada em lei? Ainda está no ar, está aí orbitando para definir se pode ou não pode? Não. Esse cargalo legal. Existe uma interface legal, existe o sistema brasileiro de inteligência. Porque na época houve uma crítica, desculpa te interromper, porque eu lembro que na época houve uma crítica, eu não lembro qual jornal citou, que o senhor teria utilizado agentes da ABIN nas operações, ou então nas investigações. Houve isso ou não? Sim, sim, sim. Isso estava amparado? Sim, amparado. Amparado. Não utilizei nas investigações. Não dentro... É, na investigação pode, verdade. É, eles não estavam dentro do inquérito policial. Eu me servia de informações que vinham da ABIN referentes a determinados casos específicos. Eu posso aqui exemplificar tipo contrabando de minério que ocorria na época. minérios raros no Brasil. De urânio a nióbio. Então, isso aí é um caso de Estado. Então, a Polícia Federal não teria estrutura sozinha para avaliar esses dados e combater esse desvio de minério que estava saindo do país na época. Então, nós levamos essas informações à ABIN e a ABIN nos deu retorno com essa produção de conhecimento para que nós instrumentalizássemos dentro do inquérito policial para que não houvesse nenhum tipo de erro no tipo de investigação que nós estávamos fazendo na época referente a isso. Delegado, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Se eu fizesse um script para a gente, para o internauta, por quê? Operações policiais desencadeadas, independentemente do país, sempre geram um carisma nacional, é o policial contra o ladrão, policial contra o criminoso, independentemente do crime que for cometido. Na PF, não deixa de ser. A PF é a instituição reconhecidamente pelo povo brasileiro como a instituição mais séria do país. E o que muito nos honra, né? Então, eu lembro de três operações suas. Eu queria que o senhor fizesse um script em poucos minutos. Eu sei que é difícil, mas para lembrar o internauta, casos curiosos ou bastidores, da prisão do Joel Arabiquian, do Dantas, do Daniel Dantas e do Hideo Brando, que o senhor me contou uma história uma vez que teve armas em punho. Foi muito tenso. Eu queria que o senhor lembrasse esses três casos para o internauta, porque, assim, popularmente, nós adoramos essas histórias que viram filmes, viram seriados, estão nos streams, estão nos cinemas. A respeito disso, inclusive, o meu amigo Rubens Valente, que escreveu, que o senhor conhece bem, que escreveu Operação Banqueiro, que eu li, é um excelente livro, um ótimo repórter, um dos melhores repórteres que eu conheço, talvez o melhor investigativo. Vai virar filme, provavelmente, se não tiver sabotagem ou boicote de forças superiores invisíveis. Então, eu gostaria que o senhor lembrasse pelo menos dessas três. Eu lembro que o senhor já me contou pessoalmente as três, se o senhor puder fazer um resumo para a gente. Olha, Leandro, resumir, três operações, cada operação dessa eu precisaria de 40 minutos para fazer um resumo do barco. É um ponto curioso de cada um. É o curioso. o senhor me citou de Odeobrando, quando foi prender, ele estava em casa com todos os capangas dele, todo mundo pegou em arma, o senhor também com a sua equipe, aí o senhor apazigou a situação e ele saiu. O caso do Odeobrando na época... Lembrando Odeobrando Pascoal, o ex-deputado... 1999, 1999. Aí tem um fato curioso, porque eu estava em Brasília nessa época e a investigação que era sobre minha responsabilidade não era Odeobrando Pascoal, era uma investigação para investigar desvio de recursos públicos e corrupção já naquela época, em 99. lá em Pernambuco. E eu não vou aqui dizer quais os políticos envolvidos em Pernambuco. Eu me reservo no direito de não mexer nesse vespeiro. E era um dossiê até grande e tinha até uma subprocuradora geral bem conhecida que atuava comigo nesse dossiê lá de Pernambuco. E naquele meio tempo explodiu o caso do Odeobrando Pascoal e nós o diretor o diretor de combate ao crime organizado do órgão central que era o doutor Ney Cunha na época que era um delegado de Polícia Federal antigo e com muita experiência. O doutor Ney inclusive tinha servido até o Exército Brasileiro nessa época. e o doutor Ney falou assim olha estourou do caso do Odeobrando Pascoal o único delegado que está aí é esse garoteio protógeno. E me falou na época tinha um outro colega o delegado Paulo Paulo era um delegado que era bem bem experiente já tinha sido agente da Polícia Federal e o Paulo era lotado só tínhamos cinco delegados nessa divisão de combate de crime organizado uma divisão que foi criada na época de investigações do PC Farias então essa divisão foi criada com esse histórico Paulo Lacerda e o doutor Abraços na época então a gente já carregava aquele estigma então era eu e mais três quatro delegados só cinco delegados todo mundo com muito volume de trabalho e o doutor Abraços só tem esse garoto protógeno ele vai lá para o Acre eu nem sabia eu sabia onde é que ficava o Acre mas eu não sabia nem como é que era o Acre Rio Branco Acre as condições e eu estava nessa época já com a minha mala pronta para ir para o Pernambuco então roupa de praia roupa leve bermuda camiseta e eu falei pô Acre selva amazônica como é que eu vou ter que ter uma roupa camuflada um negócio mais protegido e aí o Paulo falou assim olha doutor o protógeno é muito novinho na polícia é muito perigoso aquela fronteira lá com 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 a Amazônia com Colômbia com Bolívia com Venezuela que não é muito não é muito legal não então vai ter que fazer uma vai ter que fazer um trabalho rodeando toda toda a selva amazônica fronteiriça todos os países fronteiriços com a Amazônia para justamente identificar a movimentação da organização liderada pelo Hideo Brando Pascoal bem doutor ele falou quem está na chuva pode se molhar e nós embarcamos num aviãozinho da Polícia Federal nessa época a gente não tinha esse jato bacana da polícia o cara aproveita o vento exatamente o bicho quase cai no meio do caminho sacudia tudo e doutor ele falou assim eu falei doutor esse meu colega Paulo Paulo de Tarso Gomes o nome dele ele falou assim mas eu estou nem e a equipe que vai lá porque eu ia combater lavagem de dinheiro por narcotráfico e tinha outra equipe que já tinha chegado que era do delegado Jones um gaúcho e que ele a equipe dele era responsável para combater grupo de extermínio porque estava ameaçado lá na época o Luiz Francisco lembra o Luiz Francisco aquele procurador muito polêmico exatamente é Luiz Francisco isso e o juiz federal era o doutor Francisco esse juiz federal parecia um padre parecia um monge tibetano de tanta tranquilidade e paz que esse homem também era todo mundo muito jovem na época nós éramos muito jovens enfim e aí o doutor ele falou assim olha a equipe vai depois ele vai com o escrivão e ele pega lá um agente lá da superintendência que já está lá e nós vamos mandar o reforço que ele precisar estou esperando o reforço até hoje viu o senhor foi com quantos homens lá cercaram o Delbranto então era eu era eu mais três essa história do Delbranto não foi não foi exatamente a minha equipe foi a equipe do Jones a equipe do delegado Jones e o Jones é daquele gaúcho bem tranquilo e o doutor doutor Francisco tinha expedido uma busca e apreensão para nós aprendermos a possível imagem do cara que o Delbranto tinha cerrado o Delbranto cerrou lá um sujeito um desafeto dele que era traficante internacional chamado Baiano apelido de Baiano e ele cortou os braços do cara as pernas foi uma história horrível revelada a época é e ele filmou ele tinha um arrequente de crueldade muito grande na época enfim e aí o delegado Jones muito educado muito polido ele chegou lá com cinco policiais na porta do Delbranto bateu atendeu a esposa do Delbranto e falou olha eu vim aqui eu sou o delegado Jones da Polícia Federal estou aqui com a minha equipe e eu vim fazer uma busca e apreensão de uma óbvio não se faz busca e apreensão mas ali aí Delbranto Pascoal era uma organização muito bem estruturada com policiais militares policiais civis enfim grupo paramilitar uma coisa muito pesada e aí o delegado Jones muito educado a esposa do Delbranto falou assim olha você aguarde aí e eu vou chamar o meu marido porque ele não está em casa aí o Delbranto chegou o Delbranto chegou com ele mais 20 uma arma pesada metralhadora fuzil e a equipe do delegado Jones era 5 apenas 5 e cercou todo mundo o Delbranto Pascoal falou assim olha aguarde aí que eu vou lá pegar o que você está precisando aí ele entrou ele retornou quando ele retornou ele retornou com a escopeta Benelli uma escopeta muito muito poderosa na época né muito terna e meteu na barriga do Jones o Jones tinha uma barriguinha aquela barriguinha meia de choppim meteu na barriga o Jones falou assim agora você vai pro inferno junto comigo e o Jones está telado assim e tinha uma agente da Polícia Federal chamada Renata ela é muito fria aí no caso as mulheres tem assim uma a mulher policial olhando lá aqui um outro caso pitoresco viu tem colega da Polícia Federal que não vai gostar do que eu vou falar mas as mulheres na Polícia Federal elas são mais corajosas do que os homens mais duronas eu tenho palmas para elas eu tenho difícil uma mulher se controlar na situação dessa exatamente eu tenho eu tenho histórias muito interessantes muito interessantes até no caso do Boris Berezov de uma de um agente da Polícia Federal e essa e essa agente da Polícia Federal que eu me reservar de não falar o nome eu ia falar o nome dela mas não vou falar do Jones eu falo porque ele é meu amigo até hoje a gente se comunica e ela apertou a uma magno 357 na cabeça do Ideo Brando e ela teve a frieza de botar o gatilho para trás puxou o calmo exatamente aí ficou naquela tensão vai não vai vai não vai e chegou o advogado de Ideo Brando foi que salvou a história a história toda ele era vizinho e veio e conversa e deixa disso e a busca e apreensão foi feita uma pergunta pois é a você quem nos assiste não sei e aí foi manda quem pode obedece quem tem juízo tchau obrigado desculpa voltou todo mundo mas ali já enquadrou o cidadão né mas depois ele foi para a cadeia me conta então eu vou pular o Daniel Dantes que é muito notório já eu gostaria que você me contasse o do iraniano que o senhor pegou camuflado ali no a Paisana perdão ali na fila do embarque de Beresov uma coisa muito interessante porque foi desse trabalho e vários trabalhos da Polícia Federal que por acaso eu fiquei à frente ao Muz dele como eu começo com o Indelbano Pascual e aí eu fui ter uma certa colaboração de colegas do Serviço de Inteligência da CIA e do Serviço de Inteligência colombiano porque o Indelbano tinha tinha uma conexão internacional com o narcotráfico só corrigindo o senhor falou o Indelbano é o outro né isso com as Farx tinha lá uma conexão com as Farx na época e o Boris Beresov ele 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 no Brasil ele veio para fazer negócio pesado com a Petrobras na época eu aprendi na época foram os primeiros documentos que davam sinais ali do grande estrutura de corrupção dentro da Petrobras né e viria a ser a Lava Jato futuramente é também né com certeza tá lá no bolo da Lava Jato óbvio os colegas aproveitaram a Lava Jato ela é praticamente a a a mesma base de estrutura que tinha na Satya Graha é a mesma base que tem na Lava Jato a mesma coisa enfim e o Boris Beresov que ele nós monitoramos e fizemos todo o acompanhamento dele no Brasil e ele tinha contato com contatos com muitas autoridades importantes de na época da presidência da República ministro de Estado bem quando ele sai do aeroporto quando ele vai para o aeroporto de Guarulhos né eu já estava eu já tinha já estava acompanhando ele a distância quando ele chegou no aeroporto de Guarulhos já chegamos um pouco antes dele e ele tinha uma uma equipe de segurança bem estruturada no Brasil né aí dos mais diversos segmentos né e ele tinha um corpo de segurança próprio que eram cinco eram cinco profissionais era um que era um francês que serviu inclusive a legião estrangeira e ele era um mariner né da marinha francesa e tinha um outro que era um americano né também de força especial de força especiais americana que o cara tinha aposentado e servia como guarda de segurança dele e tinha o Michael que era um um jovem coronel do exército israelense caramba a estrutura de mafioso a estrutura do Mossad exatamente ele tinha uma estrutura bem bem forte né e quando nós ele chegou no aeroporto estava de boné de camiseta e calça jeans boné camiseta de calça jeans uma pequena uma pequena bolsa né do lado e eles fizeram uma pequena fila para porque o embarque que eles estavam prevendo para ele era do jatinho particular dele ele tinha um jato particular né e aí o aeroporto montou a estrutura privada para ele então toda a tripulação dele e a segurança dele estavam nessa estrutura privada nessa nesse acolhimento privado ali e eles formaram aquela fila eram 12 pessoas mais ou menos eles formaram a fila quando formou a fila eu entrei na fila eu entrei na fila atrás dele tem que ver sem a segurança ver a segurança dele era tão forte aquele tal negócio né Leandro é vezes quando você tem uma estrutura de segurança de tática arrogância soberba soberba é quando você tem uma estrutura de segurança tática os olhos da estrutura de segurança tática às vezes não vê muitas das vezes um vento que passa e às vezes esse vento que passa é uma bomba que vai explodir perto de você e você já perdeu a vida então foi o vento que passou eu ensaiei falei pô vou parar eu sou o vento e encarei engatei assim atrás dele fiquei atrás dele e o segurança me olhou não falou nada pensou que você era amigo é pensou que era amigo e eu quando ele passou no raio-x eu passei eu passei do lado dele assim já por baixo do cordão de isolamento já por baixo do cordão de isolamento eu dei guarde de prisão a ele eu falei eu peguei o passaporte eu falei o seu passaporte aí ele ele falou assim meu nome é Elian Platum falei não o nome do senhor nesse passaporte é Elian Platum mas o senhor é Boris Berezov o senhor veio da Rússia e é Boris Berezov o senhor fez parte do governo da Rússia eu conheço muito a história do senhor como é que você me conhece a história do senhor aí os já os 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 seguranças já vieram né pra cima e na equipe tinha uma mulher também e óbvio a mulher que tava lá um agente da Polícia Federal que estava nos acompanhando ela direta ela já engatou logo uma uma HK Baby um plaque e praticamente imobilizou toda aquela toda aquela estrutura de segurança mas não houve não houve não houve não houve violência não de maneira nenhuma ele muito ele aceitou de boa algemou e levou ou só encaminhou não precisou algemar algemei e levei tranquilamente recebi os telefonemas no dia né mas nada funcionou imagina imagina a pressão política empresarial em cima né é amigo amigo do amigo e felizmente é assim sim 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 delegado me conta um pouco vamos entrar a gente tem mais uns 5 minutinhos 5 a 7 minutos vamos entrar um pouco vamos falar de perspectivas o senhor já falou do seu da sua campanha de anistia pra delegado o senhor conseguindo recuperar os seus direitos agora me lembra desculpa o senhor tá com os direitos cassados ou não não eu conseguia essa decisão do Supremo Tribunal Federal Leandro eu consegui reverter no Tribunal Regional Federal a pena de prisão né pena de prisão e a perda dos direitos políticos também eu consegui reverter só falta tem vontade de voltar a se candidatar a minha a minha a minha reintegração na Polícia Federal não é a questão do meu retorno se faz necessário sim porque é a questão da minha honra é a questão da minha honra então eu fui posto pra fora da minha instituição Polícia Federal como se fosse uma pessoa desonrada né como se fosse uma pessoa que tivesse cometido crime de maneira nenhuma perseguição política o senhor é claro é claro perseguição política ela é ela é ela eu não eu não eu não preciso eu não preciso nem falar é só abrir o meu processo judicial da forma como foi julgado e ver se a decisão ela não foi jurídica ela foi política eu respeito né é o jogo hoje eu entendo muito bem o sistema que manda no país entendeu Leandro então hoje eu não sou eu não sou doido de confrontar esse sistema que domina o país de maneira nenhum eu reconheço respeito é um sistema que tem muito poder muito dinheiro ainda é um sistema que confronta com um novo sistema que hoje né tenta avançar em alguns projetos que o país não consegue e e e é muito difícil é muito difícil eu 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 as coisas no Brasil como como essas forças se movem é muito engraçado isso fica no risada porque eles nem disfarçam como se movem né eles estão organicamente organizados e conectados e conectados é como se houvesse um 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 estratégico de perpetuação desse sistema na estrutura de poder do país né que vigora mais de 35 anos mas eles estão cometendo um erro muito grande um erro muito grande subestimando é subestimando a inteligência hoje popular que se formou né subestima a a popularização da mídia hoje a mídia se eu estou falando com você aqui é porque essa mídia brasileira ela se popularizou quando eu vejo dono de canal de televisão de rede de televisão se manifestando dentro do youtube dentro do facebook dentro do instagram eu falo nossa que vitória né isso nós não conseguimos lá atrás isso aí era uma proposta quando eu era deputado era muito debatido você se lembra Leandro você que cobre muito bem o congresso nacional lembra de uma pauta chamada democratização da mídia lembra disso estranho e que essa democratização da mídia ela nossa se a gente falasse democracia nós não conseguimos nem falar o cracia só falasse assim já tomava pancada né e isso teve uma pauleira pra todo lado pauleira e mobilizou muita gente a FENAG Federação dos Jornalistas estava sempre lá comigo eu até na época fiz um projeto de lei de federalizar crimes contra jornalistas porque o trabalho jornalístico por mais crítico que você tem esse trabalho por na ideia de alguns pior que seja esse trabalho esse trabalho é necessário a democracia ela é necessário para reafirmar a democracia e fortalecer os poderes dessa república brasileira isso já por experiência própria de amigos meus que são muito perseguidos nos estados nos rincões pelo ainda coronelismo que existe associação de polícia com juízes e políticos que persegue jornalistas sim e mesmo jornalistas a polícia federal que vai proteger você e vai cuidar do seu caso pronto acabava isso sim muitos jornalistas sendo executados de maneira bárbara principalmente no interior na época na minha época era muito isso aí então hoje essa democratização chegou ninguém segura ninguém segura mais entendeu então aquilo que o presidente o ex-presidente Lula tentou implementar lá atrás hoje foi conseguido no atual governo no atual governo então eu acredito que quando eu vejo até mesmo pessoas simples do povo colocando as suas ideias nas redes sociais em facebook em youtube em instagram em lendo e no twitter nossa eu me sinto assim muito feliz e muito leve de acessar as informações por mais por mais diga-se por mais idiota que seja a informação ou por mais verdadeira que seja a informação elas são importantes elas são importantes dentro desse processo democrático que a gente vive óbvio que você tem que combater né os excessos como tem qualquer atividade hoje profissional né agora é difícil você combater excesso de informação é parabéns ó obrigado pelo papo aí foi muito elucidativo muito didático só lembrou casos históricos das suas operações eu acho muito bacana isso eu percebo aqui mesmo virtualmente e mesmo conhecendo você pessoalmente aqui em Brasília e lembro que eu tava com a namorada minha lá no hotel em Fortaleza né você tava em alta você era a grande figura nacional da época você nos atendeu muito bem sentou na mesa tomou café com a gente e falou muitas coisas legais é e depois eu passei a conviver mais com você eu passei a admirar mais você como pessoa como profissional então que fica a minha torcida pessoal do Leandro não só do jornalista pra que dê tudo certo pra você no seu projeto de Volta PF que a gente precisa de gente como você tá e eu tô vendo aqui virtualmente a sua empolgação em falar dessa perspectiva sua da de Volta então fica a torcida aqui depender da gente dentro do do que a imprensa faz muito bem que é divulgar né relatar e ampliar a divulgação pode contar com a gente tá bom você é um homem de bem um homem que ajudou muito o país obrigado Leandro obrigado eu 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 sou um brasileiro Leandro embora fora do meu país eu luto pra retornar o meu país porque eu acredito nas instituições no meu país eu ainda acredito o Congresso Nacional Brasileiro por mais deputados e senadores que tenham lá né que você discorde mas eles são parlamentares foram legitimamente eleitos e tem que ser respeitados aqui eu vou abrir um parênteses que eu falo com os meus amigos muita gente que não conhece Brasília não não é jornalista ou não conhece Brasília não tá aqui até os que estão aqui existem bons parlamentares você não pode tomar parte pelo todo tem bandido lá dentro tem você sabe quem é você sabe quem é empresário vem pra fazer negócio quem é vem pra vender lei mas a maioria é de parlamentares que com boas intenções estão ali pra trabalhar senão não dava nada certo existe todas as instituições elas hoje né padecem dessa crise institucional que se avizinha mas eu acredito nas instituições ainda eu acredito na justiça brasileira embora sendo vítima da justiça brasileira eu acredito na justiça brasileira vamos discutir lá dentro do processo vamos corrigir eu não levei o processo saiu da Suprema Corte com a execução em São Paulo a própria justiça brasileira que corrigiu nem por isso eu vou dizer que a justiça brasileira ela é é das piores ou existem coisas que que vão assim é é de respeitar ao ponto de você falar não esses esses ministros do Supremo são todos eles né que fazem coisas que que não convém com a a o respeito à toga não eu posso ter divergência com a com b com c hoje eu estou eu tenho consciência disso respeito cada cada juiz hoje do meu país hoje não já no passado né o próprio Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante enquanto instituição ela é importante e tem que ser respeitada por mais que você tenha a contrariedade com a presidência da República mas foi eleito foi eleito se você discorda utilize os meios legais para discordar né se você discorda de decisões da Suprema Corte utilize os meios legais para discordar da decisão da Suprema Corte ou da justiça brasileira se você discorda de alguns de alguns projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional utiliza os meios legais né tem projeto de lei de iniciativa popular então o caminho é esse o caminho é buscar o diálogo o caminho é sentar a mesa conversar negociar de maneira inesgotável inesgotável o meu sonho Leandro era que todos ex-presidente da República todos ex sem exceção eu vejo até as vezes ex-presidente eu não sento com fulano jamais eu vou sentar a mesa não gente o sujeito é ex-presidente da República ele não é qualquer ex-presidente e por pior que ele tenha sido na sua concepção pessoal você o outro ex-presidente a concepção pessoal do outro ex-presidente esse cara foi horrível ele deu golpe ele é o corrupto ele é um sei o que ele é o rei disso não o pior que seja senta a mesa porque ele vai ter um momento de experiência que é importante para a saída da crise que existe no país é isso é isso então você não pode negar você não pode negar uma liderança do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados a importância que ele tem do Alcolumbre por mais que você discorde você não pode negar da importância deixar as diferenças ideológicas e partidárias de lado exatamente 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 o Brasil está precisando disso o mundo está precisando disso hoje eu retornaria ao Brasil e me sentaria com todos os meus ex-alvois todos perdoei todos já fiz um vídeo perdoando perdoa quem me causou mal a mim é a minha família para mim é passado esqueci o mais importante agora é ajudar o meu país a sair dessa crise sanitária que é mundial não é um privilégio do Brasil não é exclusividade do Brasil olha o Brasil é exclusivo aí essa pandemia foi a comissão não é mundial de escala mundial internacional então hoje o que me interessa é sentar à mesa e resolver esses problemas ajudar o país a resolver esses problemas sentar e conversar com todos sem exceção desde a elite brasileira a elite brasileira ela é corrupta ela é capitalista ela sugou o dinheiro da nação o operário lá ele é sacrificado não vamos sentar todo mundo é hora de vir o pacto nacional chegou a hora do que o Raimundo falou lá no passado há muitos anos atrás chegará um dia que nós vamos ter que refundar a república eu acho que chegou esse momento já chegou vamos torcer para o senhor voltar para a gente conversar mais obrigado faz falta aqui um abraço para você para a sua família Deus abençoe vocês obrigado pelo papo amém obrigado um abraço até mais sucesso um abraço um abraço um abraço